. 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 Isso é batalha? Não tem! Isso é batalha? Não tem! Ah, é suave assim que cai, tudo único do que eu respeito, que eu seba é o meu pai Tá longe do seu ser, e vou quebrar no trilho Independente de progênito, apanha pro filho É simples pra falar de norte a sul Cê pode chamar du, quem sabe você até chamar o du Que de uma vez só eu vou acabar com cê Vai entender que o freestyle pra você tá longe de ser o discur Ah, essa cê não pega e se entrega Vai tentando e não sossega No fim das contas você não rima nada E tenta, se orienta, cê sabe, não aguenta No final das suas contas cê vai mandar decorado, independente Eu vou mandando agora aqui sem preço Não quero ser melhor que você, só quero ser melhor do que eu mereço Oh, louco, Dudu! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Ah, 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 ei Ei, 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 ei Cê falou que eu não sou seu pai aqui na missão Mas agora cê pega que eu causo a explosão Até porque, meu mano, freestyle aqui eu dirijo Eu sou seu pai, te dou um cascudo e não te boto de castigo Aê! Essa aqui é a parada do freestyle Fazendo, meu mano, uma rima boa que já vale Falou de old school, meu mano, você não viu Eu também sou old school, sou essência de Cypress Roo Entendeu? Essa aqui é a parada, é referência Fazendo agora, meu mano, aqui nessa decência Falou de Dudu, Dudu e Edu nessa ideologia Eu te ganho no desenho, tipo na trilogia Até porque, meu mano, eu faço um freestyle É tipo trilogia Trinos Baile E vamos lá Barulho Parazima do Refel Dudu Quero Dudu Recomece o frio Ai, família, quem tá vivo nessa porra Joga a mão pro alto Se não vai dar caganeira de madrugada, hein Olha lá Vai! Roo, 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 roo Eu falei que eu era o seu pai Então prepara que eu vou te matar Porque hoje eu te ganho na batalha, mano Depois eu vou te deserdar Até porque eu faço meu freestyle Mano, você é contraditório Você é refeio, meu filho Hoje eu vou tirar o seu nome lá do cartório Cê tá entendendo, mano Falou que eu vou mandar decorada Então prepara que agora eu faço freestyle Na base, é tipo uma facada Até porque eu faço freestyle, meu mano Aqui, essa essência Falou que eu vou mandar decorada, meu mano Isso é prepotência E aí, refeio! Levou um bolão aí, hein, mano Mata ele, hein O que aconteceu? Desenvolução Doi tilt Já sem beat na capela Que eu faço na resistência Cê fala que é o pai Que você cria Independente se fosse meu pai Eu mesmo me batia É simples Tá ligado? Assim no ataque Eu vou puxar Não vou esperar o beat Que senão já perde a vibe Sabe como é independente A criação que eu tenho É pra poder fazer a minha rima Ser fluente Vai dar uma facada Você não entende nada Facada não alege, elege Tome e mata Eu resolvo tudo da parada É simples Pra entender não estronda Não tô falando somente Por referência de joga Se quiser pôr um beat, pôr Se não quiser Eu vou assim mesmo Pra falar que até capela Você vai passar veneno Goal! Goal! 3 0! 3 0! 3 0! 3 0! 3 0! Goal! Sala, motherfuckers! E aí? Caralho! Não acerto Hoje foi feriado Teve gente que não estudou Estava jogando LOL Free Fire Tranquilidade em casa Certo? Geralt que a mão pra cima Você não vai positiva Do rap Que sona do caralho Do rap Aí já é Geralt que a mão pra cima E vem comigo assim E vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Vai dar facada, você não avante Vai dar facada, mas a sua facada Nunca sai sangue Olha, agora não adianta Respeito, quer dar facada Quer ser vítima e depois virar eleito Aí meu faro, esse aqui que é o tormento Te dou facada de rima e fiada com conhecimento Essa aqui é a visão do freestyle Falou que eu não sou cria Então mano, prepara nesse detalhe Não é isso não, sou verdadeiro É que é uma palhaçada E hoje eu vou te matar nesse picadeiro Sabe por que é palhaço da pegada? Dou facada no seu suvaco Pra ver você morrer dando risada É tipo um picadeiro É que nesse fim é picadeiro Eu te passo e você vai picar o pé daqui Cusão, essa aqui é a palhaçada Você vai picar o pé e hoje mano eu te pico na porrada Não é isso nada a questão Eu vou picar o pecado pra casa e vou pro terça-feira como atual campeão Então entende, sou verdadeiro Você que vai pro Paraná, você vai picar o pé primeiro Mas sem problema meu mano, esse é o freestyle Até porque eu faço isso, aqui é uma revanche Você falou que eu vou voltar pro Paraná Então colhei hoje meu mano, essa daqui é minha grande chance Grande chance, mas não é revanche Porque eu nunca batalhei com você Então entende agora o PR Porque eu sou o BR É muito mais que só o estado pra fazer um RAP Aí meu mano, você sabe o freestyle Agora que o Dudo chega e te mata aqui na levada É claro que nós nunca batalhou Você colou em Curitiba, mas não colou na minha quebrada Palmas nessa batalha Voltou a energia família Palmas para o DJ Duda aí que também é hacker Eu falei palmas pro DJ Duda que é hacker Obrigado Vamos lá família Carulho para cima do Refel Dudu Mãos para o Refel, vamos lá Mãos para o Dudu Do Refel né família Deu mais pro Refel aí quebrada Refel 2x1 Palmas aí pro Dudu mano, arrebentou